E fala galera, bem-vindos no mais um vídeo, galera, hoje eu não vou bem jogar, né, eu vou falar uma coisa aqui, galera, lá a série Super Nubes, eu vou meio que desistir com ela, tá bom? Daquela parte lá, que tem o negócio de pular lá, eu não desisti, e eu vou começar uma série do presente Pokémon, que eu vou colocar o nome de Minha Aventura Pokémon, galera, até a gente vencer todos os seus ginásios. Galera, eu ia começar lá pras, segunda mesmo, eu ia começar, mas eu não comecei ainda, porque às vezes quando eu entro no Roblox, acontece isso aqui, ó, vou entrar aqui no Roblox. Tá entrando, galera, vai acontecer isso aqui, ó. Se for, galera, eu já posto um vídeo, beleza, galera? Aí, ó, tá entrando, games. Projeto Pokémon, galera, eu não vou, tipo, entrar em cérebro, galera, pra achar um Kidori. Eu não vou, não, galera, eu vou, tipo, que serve, né? Isso aí, ó. É um monte de inimigo, alguma coisa, vai. Eu aperto o Play, é o que acontece. Eu espero alguns minutos. Quem não sabe, esse, essa bolinha com M e com os minutos, quem não sabe, é o meu aplicativo de gravar vídeo. Aí, clica aqui, aí dá pra cortar e dá pra encerrar, e dá pra tirar algumas voltas. O nome é, daqui a pouco eu falo. Desculpa, mas, ah, daqui a pouco eu falo. Terceira, galera. Não sei se tá certo, mas é falha do game. Da conexão. E, galera, aí fala que, tipo, minha conexão foi caída. Mas, quando o meu irmão joga aqui, ele vai normal, não sei como, né? Mas, tá bom, então, né? Desculpa, se é segredo. Quando eu conseguir jogar, eu posto já no vídeo, beleza? Pra lá no canal. Então, beleza, vamos fechar aqui. Beleza, aqui, ó, o nome é Mobzen. Aqui, ó, Mobzen. Beleza? Beleza, aqui, aí se eu conseguir. Você clica no aplicativo, aí ele vai ficar recolhendo o negocinho, e você, sempre quando eu clicar, não vai acontecer nada. Você vai recolhendo o negocinho, aí o negócio vai vir aqui, passar a telinha, você pode mexer de lugar. Beleza, já que eu tô fazendo o vídeo, não dá pra tirar. Dá pra tirar. Beleza, galera? Aí. Tá aqui, beleza? E, galera, todos os meus vídeos que eu for fazer, eu vou postar lá no Facebook. Beleza, galera? É, se eu não me engano, é Henrique, é Henrique, 20, Ribeiro, Silva, aquela bolinha lá estranha, é Gmail, Gmail, vamos se inscrever, Gmail. E, ponto com. Isso aí, galera. É meu Facebook. Aí lá vai tá, é, meus vídeos. Beleza, galera? É, então, galera, o vídeo é só esse mesmo. É, que eu tô falando. Eu tô falando, acho que eu já falei em um vídeo, eu vou se lembrar, que eu ia postar essa série e... Não dava. Beleza, galera? Então, é, o vídeo é só por isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Abaixa o aplicativo, quem quiser fazer vídeo. Aí, galera, quando você abaixa o aplicativo, você vê fotos e galerinha, mas eu uso fotos, que minha galeria, não sei, bugou. Use fotos. Aqui, ó. Beleza, você vê no álbum, aí aqui tá Mobzin Henrique, mas vai tá no nome de vocês, beleza, galera? Quem já sabe, esse aqui é meu irmão e a camorela ali é minha mãe. Aqui, ó, eu vejo no Mobzin, essa aqui é algumas fotos minhas, ó. Quem já sabe, esse sou eu. Legal, né? É, é, ó. Essa aqui são umas fotos, galera. Eu postei enchei no Kiss, mas eu não vou postar no YouTube, não, galera. Meu, é sério. É muito difícil, meu. Não tô zoando, galera. A gente vem aqui no 11. Parece que no 11 já teve todos os vídeos. Esse que... Esse eu e o pessoal... E a pessoa verde ali é meu primo. Eu vou fazer alguns vídeos com ele. É o primo Vinícius. Eu já postei vídeo com o Felipe. Mas, galera, o meu primo, o Felipe, não faz vídeo. Galera, o do McDonald's eu postei já. Mas, já que ele ficou com 20 minutos, eu vou fazer um outro. Que, tipo... De duas partes, galera. Entendeu? Fazer de duas partes. Beleza? Então, aí todos os vídeos aqui que vocês não viram... Galera, é, eu já falei que eu vou desistir com o Super Lube, né? Beleza. Galera, eu cortei aqui o vídeo. Porque chegou meu pai aqui, então eu não queria que eu trapeçasse. Então, galera, tô aqui falando que o McDonald's vai ser em duas partes. É... Hoje, se eu não me engano... É segunda-feira, galera. Eu queria já postar lá as coisas hoje. Aqui, ó. Envia o registrado. Fuja do McDonald's. Obvio. Viu, galera? Não foi, beleza? E vamos terminar aqui, ó. É, galera. Eu vou fazer... É... Muitas vezes eu falei, galera, esse vídeo... Ah, eu falei a mesma vez. Mas, é isso. Eu vou falar... Eu vou fazer aqui com o meu primo. Minhas duas primas e com o meu irmão. Alguns vídeos e alguns sozinho. Beleza, galera? E... Se inscreve no canal. Deixa o like. Fala que série ou que jogo vocês querem que eu jogo. No Roblox ou qualquer jogo. E o celular, claramente. Que eu ainda não tenho computador. Mas, em breve, eu vou ter. Aí, vai ser mais fácil. Então... É isso. Pior em que não vou passar, beleza? E joia. Se inscreve no like. Já falei. Se inscreve no canal. Também já falei. Então, se inscreve no like. Jó e o do. Jó e o do. Jó e o do. É... Dá um tapão no gostei. Um like. Deixa um gostei. O vídeo. Se gostou. Claramente. Não tô brigando com todo mundo. Não tô brigando. Ninguém não fazia nada. Tô perguntando se... Querem se gostar do vídeo. Todos os vídeos, né? Eu vou ter aqui o vídeo de novo. Porque o meu pai chegou de novo. E... Beleza, galera. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Eu gostei do vídeo. Não, galera. Não precisa falar isso em todos os vídeos. Mas eu vou falar isso aqui porque é, tipo, importante. O jeito que eu vou fazer a atenção. Beleza, galera. Beleza. Cada... Cada dia, galera. Eu vou postar... Um... Uns... Três vídeos. Beleza, galera? É. Três vídeos. Um vai ser de Dragon City. Beleza. Um... Vou ver se dá pra entrar no Roblox, né? Se não, não vai ser só dois. E outro vai ser... Deixa eu ver uma série aqui que eu posso fazer um jogo. Deixa eu pensar aqui. Puxa aqui o meu Facebook. E... Olha, perguntei... Falei no comentário se vocês querem que o jogo... É... Cogama. Hum... Agora, foi o que sai descendo que eu falo... Que outro vídeo que eu tô passando. É... Tô passando. Perigo, tô passando. Quero tirar os jogos, né? Pra ser mais fácil. Pra ser mais fácil. É... Galera... Eu vou deixar aqui mais baixo. Ou mais baixo, não. Ou mais baixo. Mais devagar pra vocês verem que jogo vocês querem que eu jogo, beleza? É... Mais linhas pra vocês verem. Pra eu arrumar um gol... Não dá, galera. Foi mal. Então, eu já esqueço. Eu vou deixar aqui um pouco pra vocês. Tá bom? Galera... Fala se vocês querem que eu jogue esse Girl Rock aí. Com meus primos... Um dos meus primos... Com o meu irmão. Carrega, caramba. E aí... Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Ah não, Jumte Dash, galera, não vai colocar Jumte Dash não, por favor, galera, eu dei Jumte Dash. Galera, também não coloque assim em City não, porque eu também não sou bom nessas coisas não, então foi mal, galera. O Nebulos é da hora, mano, o Nebulos eu joguei é da hora, o Carros, o Ramos, Carros ali, ó, da olhinha, eu joguei também. O Nebulos é que nem o Hário, se vocês quiserem que eu mostre como que é o jogo, só por aí nos comentários. Ou só baixar aí, o nome é Nebulos. Galera, vou passar por aqui. Galera, vou até, por favor, não se faça, mas não. Até... Aqui, galera. Verdade, eu sei. Vou fazer a série... Perfeito, eu tô pensando. Ah, se vocês quiserem que eu joguei com o Deipio, só por falar aí, galera, Deipio. E aí, galera, eu vou trazer Deipio, pra dizer, galera... Tô estando... E aí, galera, eu vou trazer pra vocês que eu vou estar lá mesmo. Então, galera, deixe o like, se inscreve no canal. Se inscreve no meu Facebook, se você não viu, só botar aí o vídeo, onde eu falei. E aí, tchau, 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 tchau Eeeh...